Eu, 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 minha, toda a minha, juntos, nessa noite, eu quero te dar todo o meu amor Toda a minha vida, eu te procurei, hoje sou feliz, com você que é tudo o que sonhei Ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor, ah, eu te amo Toda a minha vida, eu te amo, ah, eu te amo, ah, eu te amo Eu sou, eu, 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 Você é tudo o que eu sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo Meu sonho bebe por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sonho bebe por você O meu sonho bebe O meu sonho bebe O meu sonho bebe por você